Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo do Miranha aqui no nosso canal. Seguindo agora com a DLC O Assalto, da qual eu já estou gostando pra caramba, hoje vamos conhecer um pouquinho mais da Felicia Hardy e também do que está rolando aqui. Sabemos que a máfia está tomando conta de Nova York novamente e a Felicia está ajudando os caras, meu. No vídeo a gente viu o motivo do porquê, no finalzinho ela contou que se ela não ajudar, eles vão matar o filho dela. Não sabíamos, o Peter também estranhou, quem sabe temos um papai no game aí, mas enfim. Se não viu o jogo, se não viu o vídeo, vai lá, dá uma espiada, o cara já está passando aqui em cima, que está bem legal. Se você já viu, bora lá continuar essa história. Não se esqueça, pessoal, de soltar a teia violentamente no like, que ajuda bastante. E se você não é inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça meu conteúdo, meus vídeos e tal, se você gostar, junte-se a nós, beleza? Bora lá? Vamos! Aí, Peter, acho que encontrei o próximo alvo da Black Cat. Sério? Como? É que, segundo a polícia, acabou de ter um roubo bem no estilo dela. Vamos mandar a localização. Aí, se encontrar ela, não cai no joguinho de novo. É, eu vou ficar esperto. Ela, não sei. Ela parece que leva azar aonde quer que vá. Uma gata negra dando azar? Essa foi meio infame, Pete. Nossa! Que merda! Mary Jane tá no veneno, cara. Tá no veneno. Cilmão corroendo a mulher. Chegamos. Felícia, o que você aprontou dessa vez? A polícia bloqueou a rua inteira. Se eu seguir o rastro da Cat, posso acabar achando ela. Parece que o guarda foi ferido. Talvez o paramédico saiba o que aconteceu. O que aconteceu aqui? Spider-Man. Ah, fiquei sabendo que roubaram um livro raro. O guarda vai ficar bem? É um caso grave de fotoceratite. Basicamente uma queimadura nas córneas. Mas ele vai melhorar. Caramba. Preciso checar o beco. Se a Felícia fez isso, eu tenho que achar ela. Vamos ver onde ela tá. Ele falou, vou molhar o beco, né? Então... Nada, nada, nada. Não, não, não. Tenho que investigar o beco. Deve ter pistas pra achar a Black Cat. Caramba. Onde ela vai estar, mano? Deve estar lá pra cima, tá ligado? Nada. Nossa, agora que eu vi no mapa, mano. É por aqui, nossa. Aqui. Livro antigo. Parece que é o volume 2 de uma coleção. Cadê o volume 1? Tem uma casa de penhores de alto nível da família Malkio por aqui. A Felícia já pegou dois pendrives das outras famílias. Será que pegou o terceiro? Deve ter mais alguma pista por aqui. Aqui. Sinalizador de magnésio. Deve ter queimado os olhos do guarda. Se analisar os resíduos, posso achar ela. Ai, não. Cara, essas missões. Eu odeio isso, cara. Como isso é chato. Beleza, suave. Pronto. Achei o rastro. Vamos ver aonde leva. Tá ficando difícil me concentrar. Eu não posso ser pai. Tecnicamente, eu posso, mas... Parece um membro da família mafiosa Malkio. É, vai ser papai, mano. Será, cara? Será? E lá vem alguns irmãos dele. Já imaginaram que o Vitor se ferrou por aí exatamente assim? O Vitor se ferrou por aí exatamente assim? Já falei para os discípulos que eu não trabalho para o Hammerhead. E fico meio ofendido que vocês pensem isso. A família Malkio não vai tomar isso. Fala para o Hammerhead. Tem uns caras achando que eu trabalho com cabeça de martelo, velho. É melhor seguir o rastro. Parecem os caras do Hammerhead. MJ, estou mandando a foto de uma placa para verificar. Tá bom. Depois falo o que descobri. Conseguiu? Peguei. Fala sério. Ela disse que queria entregar ao Hammerhead pessoalmente. Eu não mandei você pegar o pendrive. É, mas ela entregou os outros para ele, então pensei... Eu mandei você fazer uma coisa e você não fez. Agora, você sabe o que acontece. Espera aí. Espera aí. Que merda. Espera, espera, espera. Aê. Vai ter morte aqui não, né, cara? Que surpresa é essa? Você disse que sabia o que acontece. Vamos arrebentar a sua cara. Arrebentando a sua cara. Vai arrebentar a cara de ninguém não, rapá. Vai arrebentando a sua cara. Ai, caramba, gordão. Gordão, 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 gordão. Gordão é pior. Sai, gordão. Nossa, tem dois ainda, cara. Show, 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 show. Caraca. Sai, 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 sai. Sai. Caramba, mano. Porra, mano. Caramba. Galera. Come, chão, aí. Acabou, né? Não, tem mais um. Caraca, mano. O cara ali quase acabou comigo. Deu ruim, né? MJ, a Cat pegou outro pendrive. Só mais um e o Hammerhead vai ter pendrive de todas as outras famílias da Madia. A gente tem que descobrir o que tem neles. E tem outro assunto. Tem uma coisa. Não deve ser nada demais, mas pode ser uma coisa. Uma coisinha, talvez coisona. Por favor, fala uma frase que não tem a palavra coisa. Tá. A Felicia tá trabalhando pro Hammerhead porque ele raptou o filho dela. Não sabia que ela tinha um filho. Bom, isso parece mesmo coisa do Hammerhead. Tem outra coisa. Você sabe que eu tive um rolo com ela. Segue daí. Ah, tá falando sério? Tipo, eu não tenho certeza, mas é possível. É, cara. Tenho que desligar agora. Caramba. Então tá. Ela vai eu ligar de volta quando você acalmar. Né? Caramba, velho. Acho que vou patrulhar a cidade. Tentar esfriar a cabeça. Mano, certeza, velho. Certeza que é filho ou filha, né? É filho, né? Ela falou filho. Do Peter, cara. Certeza. Caramba. Então, beleza. Aqui tá falando pra gente patrulhar a cidade, né? Pra aumentar os níveis do nosso personagem e equipamentos. Deixa eu até dar uma olhada em equipamentos. Habilidade não tem mais nada novo. Equipamento. Vai, vamos ver. Ai, caramba. Tem coisa disponível. Mas a gente tem que fazer... Ah, essas daqui já foi tudo, ó. Falta esses dois. Só que ele fica exigindo lá... Algumas fichas. Tão vendo ali? Nesse caso, ficha de base. Traje... Bom, continuamos com aqueles que tínhamos mesmo. E tem mais dois aqui. Que a gente vai conseguir desbloquear. Conclua a missão ou assalto. Conclua todas as atividades do distrito ou assalto pra liberar o traje. Mapa. O mapa não mudou não, né, galera? Aparentemente é o mesmo mapa. Não teve nada novo, tá ligado? Beleza. Vamos caçar por crimes. Sei lá, até liberar... A missão principal. De novo. O mapa não mudou não, né? É que... Peraí, você tá fazendo coisa de Spider-Man agora? Um pouco, sim. Sério? Tipo o quê, especificamente? Quer saber o que eu tô fazendo agora? Nesse momento? É, a menos que você ache, tipo, estranho ou bizarro, sei lá. É, deve ser. Parece que eu tô parecendo um stalker. Nossa, que louco. Mãe, eu estudo bem. O que você queria conversar? Nada. Nada. Desculpa. Dá pra esperar. Eu te ligo depois. Só faltava, tipo... Quero te convencer a fazer um traje pra mim te ajudar. Nossa, aí seria demais, hein, galera? Sem dar spoiler, mas quem já viu... Opa, opa. Quem já viu o primeiro game sabe que tem uma cena pós-crédito onde ele conta pro Peter, né? Que ele tem aí os poderes da aranha. Mano, a cidade tá muito quieta. Cadê as missões, cara? Atenção, unidades. Ameaça de bomba contra a testemunha-chave da Mádia. Suporte ao norte da Halton. Deixa eu ver se no mapa morraja, no mapa amostra. Aqui, ó. Bora lá. Tô começando a pegar o jeito de novo no jogo, galera. É muito ruim você ficar um tempo sem jogar. Acho que o Hammerhead pegou a mania de bomba dos demônios. Tenho que falar com a polícia antes. Pai, esses caras armaram o crédito para explodir se o nosso informante é saído. Mas não dá pra subir lá e desarmar. Tranquilo, gente. É só me falar a direção certa. O dispositivo primário foi identificado. Desativando, pegue a chave de acesso. Aí você encontra e desativa os outros dispositivos. Entendido. Eu te aviso quando o prédio estiver seguro. Chacumigo, chacumigo. Aqui. Beleza. Tá desativada. Tenho que desarmar as bombas secundárias antes que seja tarde. Caramba, mano. Desativou? Já. Obrigado. Obrigado. A gente pode cuidar da testemunha agora. Tranquilo. Só tô fazendo a minha parte. Oi, MJ. Antes de mais nada, vai até esse endereço. É o último esconderijo conhecido da família Costa. Segundo minha fonte, eles têm o último pendrive. MJ, escuta. Não, escuta você. Eu... Eu exagerei um pouco na nossa última conversa. Imagina, você reagiu exatamente como eu teria. A gente estava separado na época. Eu também acabei saindo com outros caras. Claro. Peraí, ele saiu com os caras? Tipo, no plural? A questão aqui... Somos adultos e tem uma criança em perigo. Então, vamos lá salvar. Eu não te mereço. Eu sei. Tá, eu acho que sei o que tem nos pendrives. Anos atrás, as famílias concordaram em fazer um banco de dados conjunto pra manter a paz. Botar os recursos no mesmo lugar. E precisava dos cinco pendrives pra acessar. Aí o Hammerhead raptou o filho da Black Cat. E obrigou ela a roubar os pendrives pra ele roubar o patrimônio das outras famílias. O Hammerhead quer ficar rico rápido e falir as outras famílias no processo. Temos que achar o último pendrive antes dele. Deixa comigo. Aí sim, cara. O casal tem que ser unido, velho. Mano, muito engraçado. Você saiu com os caras? No plural? Da hora, velho. Da hora. Opa, tem B.O. aqui. Tem B.O. aqui. Deve ser lá em cima. Já era. Toma. Opa, opa. Que isso, cara? Não precisa brincar, não. Beleza. Tomara que isso afete as operações do Hammerhead. Chegamos. Temos que conversar. Oh, saudade dos nossos papos. Mas tenho que correr. Ah, tem. Sério, cara? Vixe. Ela deu curto nos meus lançadores com o P.E.M. Vou ter que resolver isso do jeito clássico. Qual é? Eu quero ajudar. Então vai embora. Se o Hammerhead pegou o seu filho, você não pode agir sozinha. Por que não? Já fiz todo o resto sozinha. Tô falando que não preciso. Vixe. Já fiz todo o resto sozinha. Então é mesmo, cara. Por que não confia em mim? A gente já trabalhou junto. Você respondeu a própria pergunta, né? Felícia. Por que não me procurou pra ajudar? Porque não é problema. Você deve me ouvir o que eu resolvo. Talvez eu não veja isso como problema. Peraí. Só se for a guerra de gangues. Aí é um problema mesmo. Esquece. Eu sei o que é só você. Caramba, velho. Cara, que louco, tio. Posso te ajudar a defiar o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei. Seu jeito não funciona. Felícia. Sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. E eu vou cuidar dele. Vixe, mano. Mano, é conversa de mulher que o marido não ajudou. Mano, tem que ser rápido. Muito rápido. Posso te ajudar a defiar o Hammerhead. Como? Sem matar, sem infringir a lei. Seu jeito não funciona. Felícia. Sobre o seu filho. Eu preciso saber. Ele é... Ele é meu. Eu vou cuidar dele. Mano, é certeza, mano. É filho do Peter. Ele já tem moda. Só quero conversar. Continua aqui. Aguento a noite toda, se for necessário. Agora está conseguindo minha atenção. Mano, é ela que está dando esses choques, velho. Eu preciso dificultar as coisas. Eu tenho que chegar mais perto. Como te deixar em paz, cara? Eu acho que sou pai. Eu preciso de mim. Eu että... Eu tô com intoação do Mine. Eu tô comenta. Eu tô comenta. Eu tô comenta. É? Eu tô comenta. Não, cara, vai! Caramba, que mulher difícil! Peguei, deu certo, agora vou me aproximar! Aí! A gente pode conversar que nem gente? Isso tá bem humano pra mim. Eu sei o que tem nos pendrives que você roubou. Olha só, músculos e cérebro. O Hammerhead não pode pegar o último pendrive. Quando ele conseguir, o seu filho vai ser só uma ponta solta. Me deixa te ajudar. Qual é o seu plano? Enrola ele. Ganha tempo pra achar o seu filho. Tava com saudade. Que bom que a gente voltou. Não assim. Que pena. Tá bom. Dá pra ganhar uns dois dias no máximo. Então, o seu filho tem alguma chance de... Depois. Agora vamos achar meu filho. Quando estiver seguro, a gente conversa mais. Vê se não some, Spider. Caramba, velho. Ai, a MJ vai me matar. Ai, caramba, cara. Ganhamos um troféu ainda. Chega mais, gatinha. Hahaha. Oi. Pegou ela dessa vez? É. Ela vai enrolar o Hammerhead enquanto a gente tenta achar o filho. Ela falou se você... Ela não disse. Claro que não. Certeza que ela não tá brincando com você? Conheço ela. Não trabalharia pra um cara como o Hammerhead se não precisasse mesmo. Tá bom. Enfim. Vou procurar aquela placa que você mandou. Eu te aviso de onde é. Ai, tô ficando sem fôlego. Preciso dar um gás. Pizza do Eddie. Eddie, é o Spider-Man. Spider? Tá com voz de fome. Tô mesmo. Me vê de sempre, com peperoni extra. Deixa comigo. Quer entrega no telhado? Sim, por favor. Mesmo telhado da última vez. Só uns minutinhos. Te aviso quando ficar pronta. Olha só. Enquanto eu espero o Eddie, vou dar um rolê na cidade. Bom, galera. É isso aí. Vamos ficando por aqui hoje. Espero que vocês tenham gostado, tá? Velho, que legal. Tá muito legal a história. Ela tá ficando mais profunda do que eu imaginei, né? Na boa. O Spider é pai. Certeza, velho. Certeza. Tá muito na cara, tá ligado? E eu espero que sim. Nossa, vai dar uma reviravolta no jogo gigante. Já pensou? Que legal. Bom, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não esqueça de deixar aí o seu like pra dar aquela baita força no canal, tá? Compartilha com os amigos. Chama a galera pra vim conhecer o meu trabalho, meu. Vai ser muito legal receber toda a sua galera aqui também, beleza? Venham pra somar, que o abraço do pai aqui é gigante. Galera, brigadão pela força. Um forte abraço. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Oi, Miles. Tô retornando a ligação. O que você queria perguntar antes? Oi, Peter. É... Então... É... Tipo... Não é nada importante. Eu sei que você é super ocupado. Eu só queria saber se uma hora dessas a gente podia, sei lá, começar a treinar. Treinar? É... Pode ser só o básico. Tipo... Se balançar de um arranha-céu. Ou... Se balançar de um prédio baixinho. Ou... Ou de uma... Uma árvore. Miles, você tem 15 anos. Se concentra nos estudos. É bem mais importante que... É, mas... Se eu terminar a lição de casa e você tiver um tempinho livre qualquer dia... Bom, você começou com 15 anos, né? E eu quase morri umas 100 vezes diferentes. Eu não posso deixar você passar por isso. Tá bom. Tá, eu entendo. A gente se fala depois. Caramba. O que que eu faço com esse menino?